Eu tinha porta de acesso a um mundo dito não real, e eu tenho com a certeza que eu já tive esse sonho antes. O que fazer? Meu pensamento está preso a algo não real, torno a chama a ilusão pra se ver. Nuvem desgrudando o céu, pé de escola no chão, me dissolvo nessa ilusão. Quer viver sem saber de nada, e o nada quer dizer pra você. Se desaguar é fazer cachoeira, eu não vou descer. Eu vou crescer pra montanha mais alta. Se desaguar é fazer cachoeira, eu não vou cair. Tentarei subir, me encontrar, conhecer nada e dizer. Eu amei te ver, sentir o que for para sentir, declarar. Amei te encontrar, estremeceu, quando descobri que o nada era eu. Nem sempre repito em lágrimas, às vezes desalinizo. Corre cachoeira que corro, nem sempre corro. As vezes paro, magicante como eu. Eu, furioso como eu, furioso como eu. Um mar gigante como eu, furioso como eu. Sinto, nem sempre. Às vezes é raro. Raro. Nem sinto. Raro. Sinto. Nem sempre, nem raro Às vezes só sinto e paro Não tem mais o que fazer A você Deixa soar Tanta sensação Tudo bem Deixa olhar Se me desencontrar O que vai acontecer Pois eu Me encontrar O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Mas me sinto como um rio Atravessado por meus afluentes Me conectando com minhas nascentes Sinto e certo Sinto que no meu percurso Passarei Por diversas bandeiras Parei de minhas quedas Cachoeiras Cachoeiras Para banhar Meu eu Nascer Nascer De novo A cada Todo mundo Todo mundo Passa E os eis Para limpar E os eis Descobri Descobri Descobrirei Descobrirei No fundo O que é descoberta A porta A porta está A porta está aberta Sairá Quem for de sair Mas quem ficou olhou Os olhos da beleza De uma cidade acesa Que curte o tom de ilusir Ilusirá quem ficar Só porque acreditar No poder do sol Poder do sol Ilusirá quem ficar Só porque acreditar No poder do sol Poder do sol Poder do sol Isola quer dizer ilha Antes do isolamento A gente usava o tempo Como desculpa Para tudo Desculpa Para não se amar Desculpa Para não praticar O autocuidado Desculpa Para não olhar Para dentro E aí o mundo Vira de ponta cabeça E a gente é obrigado A se manter Preso Dentro de nossa própria ilha E aí a gente começa A observar Essa ilha Sentir a areia dela Sentir a temperatura do mar Sentir o aconchego Das folhagens Dessa ilha Mas nessa ilha Também habitam muitos monstros Monstros que a gente precisa Conhecer E dentro da ilha Quando a gente permite Entrar da porta Para dentro Esses monstros aparecem E aí a gente conversa Com eles Tudo Vai Caminhando E Esse processo De caminhar De voltar Fala sobre revisita Então nesse isolamento Além dos clipes Que eu gravei Todo Aqui dentro do meu quarto Eu fiz uma revisita A antigas canções Que há muito não tocava Nem o azul Nem o amarelo Conseguiu juntar Nosso amor Desfaço elo Não penso aonde vou Transfiguro O meu passo Em mergulhos Num mar Distante Águas Profundas Mais Claras O bastante Para eu saber Aonde Estou Emergindo Em uma ilha Escassa Desgraça Reboblindo Reboblindo os meus olhos Fumaça Faz graça Esqueço 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 Tudo Que passou Agora Eu não penso Duas Vezes Sempre Quero Quero que é meu Seguro Teu Poete Hoje Eu quero Me acabar Sem você Memória Memória da traça Desfaça Ameaça A luz do seu dia Ardente Me transpassa Afundando Eu reconheço Tudo Do que nada aconteceu Do nada Entre você E eu Agora Eu não penso Duas vezes Sempre Eu quero Que é meu Seguro Teu Poete Hoje Eu quero Me acabar Sem você Eu quero Eu quero Me acabar Sem você Eu quero Me acabar Sem você Eu quero Me acabar Por acaso Resolvi Sair De repente O meu olho Virou Uma lente Decidi Não Me preocupar Meia-noite Os dois rostos Na rua Contentes Eu não paro Eu sigo Em frente Hoje Eu não Vou Me preocupar Quem sabe Se eu te encontro Em uma rua Numa rua Perdida Duas almas De cor Colorida Eu dormiria Em paz Até Mais tarde Me esqueci Me esqueci Dos meus sonhos Querida Os meus passos Criaram vida Me levaram Pra qualquer Lugar Qualquer Lugar Lugar Distante De onde De onde Eu já não caibo Eu já não caibo Eu não tenho Mas fontes Mas eu não Vou me preocupar Distante De onde Eu já não caibo Eu não tenho Mais fontes Minhas rimas Quebraram-se Aos montes Mas eu não Vou me preocupar Hoje eu não Vou me preocupar A cor Do seu rosto Me lembrar O mar Como se o sertão Tivesse voltado Atrás Meus pés Meus pés No chão Me fazem Pra trás Andar Quando Te encontro Marca Marca na pele O aço O abraço Teu Corpo em brasa Da pele Da pele No apelo Meu Sou O teu Cigarro Me apaga No apelo Teu Eu Quando Quando Me gasto Quando Me gasto Cabe O meu Desejo De fugir Um Fique De fugir E ao Fique E ao Fique Fique Cigarro E ao Fique Você Deixou Cair Se afogar Se afogar No raso O que A ti Consome Depois Depois Boi Ovo Pra Longe Pra Limpar O que Há de Fato Camada Abaixo O mar Salgado Vai Levar Vai Levar Entrar No estado De alto Afago O peito Ao lado A voar A voar Chegar Mais longe No horizonte E num instante Acordar Acordar Por um Segundo Deixar Seu Mundo Parar No fundo Despertar Despertar Você Ao se banhar Disse Adeus Ao que Já não Podia Carregar Se esqueceu Desse Um instante Depois Voou Voou Pra Longe Pra Limpar O que Há de Fato Camada Abaixo O mar Salgado Vai Levar Vai Levar Entrar No estado De Alto Afago O peito Ao lado A voar Chegar Mais longe No horizonte E num instante Acordar Acordar Por um Segundo Deixar Seu Mundo Parar No fundo Despertar Despertar Deixar 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 Antes de nascer Eu tive um sonho Delírio Arquétipos dançavam em minha mente Um sentido atento Eu mesmo sussurrava em meu ouvido Versos do desconhecido Com teu tudo consciente No meu consciente 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 Antes de morrer eu tive um sonho presságio mil flashes me surgiram de repente involuntariamente passei dentro do céu com todo o inferno me tornei eterno o conteúdo do inconsciente o meu consciente o conteúdo do inconsciente o 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 inconsciente Que eu não ia nesse lugar. Era um sentimento de que... Algumas coisas tinham ficado congeladas. E... Depois de muito tempo eu tava voltando. Pra esse mesmo lugar. E percebendo, caramba, que falta, eu tô sentindo desse canto. Eu devia vir aqui mais vezes. Isso é uma zona de conforto, uma zona segura. Uma zona mágica. Eu me lembro... Que tinham pequenas coisas minhas, sabe? Pequenas coisas que... Retratam um certo cotidiano. Não lembro exatamente o que, mas... Sinto que era como se fosse uma escova de dentes ali, sabe? Sim, mas um grosso, amém. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto